Oi pessoal, levaram na cabeça, olha só quanto custa fazer fake news no Brasil, internet não é terra de ninguém, olha só, esse site vice de São Paulo acaba de perder 38 mil, 38 mil, marca ali o valorzinho, 38 mil e 800 reais. Sabe para quem eu vou doar? Para pai de Mogi Mirim, doação para pai de Mogi Mirim, ou seja, falaram besteiras, estou aqui com o meu jurídico, disseram que eu coagi, assédio, vocês se lembram do ano passado lá, que disseram que eu coagia meus funcionários a votarem para o Bolsonaro? Olha só, era mentira, 38 mil e 800, viva pai, vamos encher as apais do Brasil com muito dinheiro, tem muitas ações rodando por aí e vamos ganhar todas, cuide das fake news, com sucesso neles, obrigado. Obrigado.